E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Átila Kawauchi e hoje eu vou mostrar como eu pintei uma estátua esculpida pelo Elias Lagares mais uma vez aqui no canal. Se você quiser, assista a playlist que eu tenho de todas as estátuas que eu já pintei dele aqui. Ele é um mestre na escultura. E a estátua que eu vou pintar hoje é do Hyper Light Drifter, daquele jogo que tem de computador. Acho que tem pra consoles também, mas é um jogo basicamente feito em pixel art. Então o que eu quis fazer pra ele é tentar representar isso, só que pra representar isso eu fiz um estilo mais anime, né? Porque o pixel art também, desse jogo, ele tem aquela sombrinha mais chapada, né? Apesar de ser em pixel. Então eu tentei reproduzir isso no estilo anime com as sombras bem chapadas mesmo e bem definidas. Foi um desafio bem interessante. E se você quiser ajudar o Pintando Miniatura, você pode considerar se tornar um padrinho do canal. Basta você escolher uma das recompensas disponíveis e fazer uma contribuição mensal nesse valor. E com isso você vai ganhar benefícios específicos de cada recompensa. A lista de materiais que eu usei vai estar aparecendo aí embaixo na descrição. Então, bora ver como ficou mais esse tutorial! Como eu falei no início, eu decidi fazer essa pintura com sombras estilo anime bem chapada. Então pra isso eu resolvi fazer um primer branco direto. Eu não vou fazer pré-assombreamento nesse caso. Bom, então nesse estilo não tem muito segredo. O negócio é que eu vou passar todas as camadas base primeiro. Começando com o vermelho, esse Scarlet Red da Valeu que eu tô usando, utilizando o aerógrafo. Não precisa ser aerógrafo, mais pra frente vocês vão ver que eu vou usar até pincel mesmo. Mas essa primeira, pra ser mais rápida, eu preferi usar o aerógrafo. Não tem muito mistério. O negócio é a gente deixar a camada o mais homogênea possível. Isso é crucial pra esse efeito anime. Aqui eu já tô um pouco mais avançado, mas eu tô passando a camada com a cor Necrotite Green da P3. Uma cor que é mais ou menos parecida com essa nacional, seria o azul piscina. Não é exatamente igual, mas é bem próxima. Pra fazer a espada e alguns outros detalhes menores, eu tô utilizando o Scorpena Green da Valeu. Uma cor muito parecida é o verde folha da Acrylex. Bom, como o negócio é só camada base, eu já passei o Hot Orange na saia e no lenço. Cinza nos detalhes que serão metálicos. E um preto misturado com um pouco de vermelho no capacete e no que seria a pele dele. Vocês tão vendo que essa mistura de preto e vermelho que eu fiz, por ser uma cor muito escura passada de uma cor muito clara que é branco. Vai demorar algumas camadas pra ele pegar direito, vocês tão vendo aí que ela não tá exatamente homogênea. Vou precisar de mais duas ou três camadas aí pra deixar isso aí bem certinho. Agora nesse take ele já tá com o escuro bem homogêneo. Aqui eu decidi misturar o Necrotite Green com um pouco de preto. E eu vou começar a desenhar as primeiras sombras. Pra fazer essa camada mais clara eu tô utilizando a cor Phantom Glow da Reaper MSP. Uma das coisas mais difíceis dessa técnica é justamente a gente deixar a cor o mais sólida possível. Pra isso a gente precisa de várias camadas. Tanto nas partes escuras quanto nas partes claras. Pra fazer as sombras de todas as partes vermelhas eu utilizei uma mistura da cor Vinho da Silver Bright com um pouco de azul marinho. Aqui eu fiz uma mistura de rosa primavera com um pouquinho de vermelho. Interessante que essa cor pegou razoavelmente bem logo de primeira. Então vocês tão vendo que é uma coisa que varia de cor pra cor. Pode ser que pegue mais fácil ou pode ser que demore uma ou duas camadas pra pegar. Agora utilizando um cinza bem claro eu vou demarcar as primeiras highlights das partes que são metálicas. Agora utilizando o preto eu vou demarcar as primeiras sombras das partes metálicas. Meio que um non-metallic metal mas com todas as transições chapadas. Sem utilizar nenhum tipo de suavização na nenhuma técnica de suavização de transição. Agora utilizando o branco eu vou demarcar as highlights máximas. Aqui eu fiz uma mistura de branco com o Hot Orange da Valor. Podia ser o laranja da Acrilex também sem problema nenhum. Falando um pouco do jogo, esse jogo pra quem não conhece é um jogo que é feito em pixel art 2D. Eu achei que o Elias capturou muito bem a essência do jogo. Visto que todas as artes foram feitas em 2D e conseguiu converter isso pra um boneco tridimensional. Foi um trabalho realmente excelente. E às vezes eu vou deixar a missão aqui. Eu gosto dessa missão aqui. Aqui eu decidi misturar laranja com preto mesmo, porque eu achei que fica mais fiel ao jeito que eles fazem as sombras de anime. Que geralmente é meio que isso a mistura, né? Uma mistura bem óbvia, assim, de uma cor escura ou preto mesmo. Enfim, eu resolvi testar e eu achei que ficou legal. Aqui eu peguei um cinza escuro e desenhei algumas highlights no capacete. Aí eu fui misturando e clareando um pouco a mistura de cinza e criando novas highlights. Música 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 Para pintar essa lâmina, o que eu fiz aqui foi, mascarei um dos lados e agora eu vou passar uma mistura de amarelo-limão com um pouco de branco da Acrilex. Eu tô mascarando pra ficar bem retinho esse traço. Cês tão vendo que a primeira camada não ficou muito boa, então eu vou vir com uma segunda. Aqui eu adicionei um pouquinho de verde na mistura. Música Agora utilizando o verde musgo da Silver Bright, eu vou pintar sombras das partes que são verdes, como essa pedra. Música Nesse momento eu achei que a diferença de cores aqui nos highlights da capa vermelha dele estava muito fraco, então eu resolvi dar uma clareada. Música Música Agora novamente com o preto eu tô reforçando alguns recessos na miniatura, fazer aquela famosa black line. Música Música Agora eu vou adicionar pequenos detalhes aleatórios utilizando o branco, não tem realmente uma regra mesmo, é só um lugar que eu acho que ficaria legal ter um brilho branco ali. Música Música E esse foi o meu resultado final. Para pintura estilo anime é crucial que as cores fiquem homogêneas, para você vender o efeito, e as luzes e as sombras tem que ser bem posicionada, porque senão a ilusão se quebra muito fácil. Em termos da escultura, quando o Elias fez essa estátua, ele não pensou que ela um dia ia ser pintada, e por isso algumas partes foram bem difíceis de eu acessar com o pincel. Principalmente ali embaixo da saia, e o mais difícil de todos foi atrás da capa ali perto das costas do boneco. Alguns lugares eu vou falar para vocês que eu larguei mão mesmo e não pintei muito. Dei uma camada ali e ficou desse jeito porque elas são praticamente invisíveis. Falando do desafio, eu vou acertar só que eu completei um deles, que foi a miniatura com mais de 10 centímetros. Com isso eu vou ficando por aqui, abração e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri